Em Jardim Paulista, algumas casas tiveram um quintal invadido por esgoto. Os moradores dizem que a água suja, que deveria escoar pelo sistema de saneamento, está retornando para as casas. O morador chegou a contratar uma retroescavadeira para resolver o problema, mas a tentativa não deu certo. Já faz 15 dias que o quintal da casa de Odilon está desse jeito, coberto pelo esgoto. No terreno onde existem três casas da mesma família, duas estão fechadas, porque ninguém aguenta a fedentina e a podridão. Eu moro embaixo com minha esposa e minhas duas filhas, e minha cunhada que mora em cima com as filhas dela. Mal cheiro constante, 24 horas, até os vizinhos estão reclamando, os vizinhos da outra rua também, que estão minando para lá. Tivemos que tirar nossos cachorros, colocar dentro de casa também, e devido a isso está aparecendo um gabiru, barata, escorpião, que não tinha aqui, por conta do esgoto estar aberto. Odilon está morando com a mulher e duas filhas na casa do sogro, que não foi afetada pelo esgoto. Esse vídeo mostra o buraco que ele fez na parede para tentar amenizar o retorno da água suja dentro de casa. Salvação, foi o vizinho que pegou, autorizou. Eu abri isso aqui, para a água cair na casa dele, está imundando o quintal dele também. O vizinho é Carlos, esse foi o estado em que ficou o quintal do serralheiro. A água suja, que não para de escorrer, tomou a oficina onde ele trabalhava. Se eu não fizesse isso, invadia a casa do cidadão e a minha também. Estamos todos prejudicados por causa disso. Não estou podendo trabalhar por causa disso. Já faz 15 dias que esse negócio está assim aí, e ninguém resolve nada. No total, três casas da Rua 104, em Jardim Paulista Baixo, estão sendo afetadas pelo retorno do esgoto. Essas fotos mostram a casa de mais um prejudicado. A água de chuva também tem invadido os cômodos, desde que uma obra da Compesa para trocar uma caixa de esgoto foi feita no mês de julho. Odilon mostra os protocolos que abriu na companhia de saneamento para resolver o problema. Cansado de esperar por providências nesses 15 dias, decidiu iniciar a obra sozinho. Contratou um operador de retroescavadeira para abrir um buraco e tentar quebrar uma manilha. No ato de desespero, eu contratei uma retroescavadeira para abrir aqui a manilha. Eu paguei R$ 360,00. Era mais, só que o rapaz viu que não deu por conta da profundidade, teria que ser uma máquina maior, aí ele ainda deu um desconto também. Mas se não, tinha sido maior ainda o prejuízo. A Compesa enviou uma equipe ao local para averiguar a obstrução da rede coletora de esgoto. Caso o problema fique confirmado, a manutenção será feita, mas a companhia não deu prazo. Enquanto isso, o buraco de 6 metros de profundidade está aberto na rua. Um risco para quem passa pelo local. Como vimos na reportagem, a Compesa enviou uma equipe para Jardim Paulista Baixo e confirmou a necessidade de reparar um trecho da rede de esgoto na rua 112. O serviço já começou e deve terminar amanhã. Depois dele, será feita a desobstrução da rede coletora de esgoto na rua 104. Música Música Música